Falando ainda sobre a área policial, investigação da polícia, gente, esse caso chamou atenção demais. Um homem foi preso 15 anos depois de ter cometido um crime. E essa prisão, Carla, foi agora, não é? Como é que foi esse caso? É isso aí, Mônica. A prisão aconteceu ontem, né? O crime aconteceu no ano de 2007. Então, ele foi preso agora 15 anos após o crime, né? E aí foi o seguinte, o crime foi uma tentativa de homicídio. No ano de 2007, esse homem que foi preso, junto a outro homem que contratou o preso, contratou mediante a promessa de recompensa, eles tentaram matar a vítima, que é outro homem, eles tentaram matar essa vítima em um estabelecimento comercial. No momento que eles dispararam contra a vítima, eles checaram e pensavam que a vítima tinha morrido. Então, eles fugiram do local. Todas essas informações são da polícia. Quando eles fugiram do local, a vítima ficou lá, recebeu os cuidados da SAMU e acabou sobrevivendo. Então, a vítima sobreviveu. O Ministério Público, então, foi à frente com a denúncia. E agora o homem foi preso. Ele foi localizado e preso 15 anos após todo o ocorrido. Segundo o Ministério Público, o caso pode ter sido motivado por uma discussão entre a vítima e o contratante do crime, envolvendo uma mulher. No caso, o contratante do crime, ele fez o crime porque ele queria proteger essa mulher que estava em discussão com a vítima. Essa é a informação que a gente tem até o momento. E você pode ver bem mais detalhes, mais fotos e tal, lá no nosso site. Gente, que história, parece história de novela, 15 anos depois com essa resposta. Mas é a grande prova que a polícia não dorme não, viu? A polícia está atenta, a justiça também, o Ministério Público que ofereceu a denúncia. E a gente vai seguir sempre acompanhando esses casos. Imperatriz Online